Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Agora eu tô usando outra câmera pra filmar. Passou esse... acho que dá pra ver dois carinha ali na frente. Bem na hora que eu botei a câmera pra gravar, eles ficaram olhando, né? Tipo, eles perceberam que eu apertei um botão aqui, ó. Também, né, tem uma luz piscando na porra da câmera. Eu não gosto dessa luz piscando, porque chama atenção, né? O GoPro também fica piscando, né? Não sei se aquela GoPro, a nova, a 6, a 5, tem alguma luz piscando. Nem a ActioK, eu não sei. Puta, ActioK, falando nisso, bem que eu queria, hein? Ó, vai vendo. Seria uma boa. Porque aí eu não precisaria usar o microfone aqui do celular pra gravar o som. O som dessa câmera aqui é boa, mas ele estoura um pouco quando tá falando muito alto. Quando tá em ar livre, assim, conversando, ele até que é bom. Ele capta muito bem o som, mas pelo preço que eu paguei, já é pra pedir muito também, né? Não, aliás, pelo preço que eu paguei, ele tem uma qualidade muito boa, velho. É isso que eu falo, que, tipo, uma câmera dessas, dá pra eles colocar uma qualidade boa e barata. Isso faria um sucesso, mas os caras só fabricam a câmera por fabricar pra apenas vender, com baixo custo. Só que eles não percebem que se fizesse um investimento, até que razoável, pra fazer uma câmera até que boa, eles conseguiriam vender mais, né? Eles querem economizar, né? Apesar que essa câmera aqui, os caras até que capricharam pelo preço que ela é comparada às outras. A imagem é boa, o som é bom, comparada às demais que tem quase o mesmo tipo de preço. A filmagem dela é boa, tanto que a lente dela é da Sony, né? Então, por isso que há esse diferencial na câmera. E, tipo, ela não vem com nenhum acessório, você tem que comprar a parte. Só que ela, os acessórios que vêm à parte, pra você comprar, é muito boa também. Ela já tem um estabilizador interno, digital, e também tem o estabilizador que você compra. E ele é muito superior a essas demais câmeras aí que vendem, que vêm com porrada de acessório, prova d'água, que não sei o quê. Essa aqui só vem a câmera, só a câmera. Nada mais que isso, a bateria, o cabo USB, só isso. Só que tem os acessórios, que é a lente de proteção, a caixa estanque. É boa, pão. Só que tem que comprar a parte, né? É, tem coisas que não tem nela, né? Não tem entrada de microfone e tal. Geralmente, nenhuma dessas tem, né? O Brasil caiu fora da Copa, né? Parece que eu nem sei se já acabou a Copa, né? Deve ter, já acabado, não sei. Tô por fora da Copa. A lua tá meio, ela não tá cheia, ela tá bem, como é que fala isso, minguante? Ela tá, tá aquele rabico só, sabe? Tá ali no horizonte, não sei se tá pegando na câmera, acho que não. Mas tá lá no fundo. Essa câmera tem o negócio da iluminação, sabe? Eu deixei no máximo, mas eu tava testando, pra mim não tá fazendo diferença nenhuma. Eu deixei até uma configuração incandescente, eu tô olhando aqui, pera, o visor não tá, não tem diferença nenhuma, velho. E essa luz tá piscando, sabe? É uma luzinha pequena, pequena piscando, mas de longe, só o fato de tá piscando, dá pra ver que tá até alguma coisa aqui, né? É tipo uma luzinha vermelha que tá piscando, que quando você tá com o alarme no carro, sabe? É tipo aquilo, dá pra ver de longe, piscando. Só que ele tá piscando vermelho. Quando tá assim, ah, e fora que na frente da lente também tem uma luz que fica piscando, quando tá acabando a bateria. E em cima tá piscando vermelho, eu não sei se esse vermelho muda de cor quando tá a bateria fraca. Aí eu não lembro se era na frente ou na parte de cima, eu acho que em cima é quando tá piscando vermelho pra mostrar que tá gravando. Na frente indica quando tá a bateria cheia, ele tá azul. Quando ele tá na metade, ele fica laranja. E quando tá crítico, já tá acabando de vez a bateria, ele fica vermelho na frente também. Ele tem duas luzes. Uma que fica sem piscar, né? Indicando a bateria. E perto do botão tem outra, indicando que tá gravando. É bem... bem... o corpo dessa câmera também é bem enxuta. Ela é pesadinha. Eu tinha visto umas outras aí que é na mesma faixa de preço. É leve, a imagem é ruim, não é muito boa não. E a qualidade nem se fala, né, do áudio. Esse tempo frio que tá agora, eu também não gosto muito não, velho. Sei lá, pra mim dá um cansaço quando tá época de frio. Você fica com sono, mas você não tá cansado. É que no inverno você não sente tanto calor, certo? É claro que não vai sentir, né? Mas o sol não é muito forte. Então, eu já tenho ausência de vitamina D. E a vitamina D, ele influencia tanto no estresse, no mau humor, na depressão. Nesse tipo de problema que a pessoa tem. Vitamina D, essa é a função dela, né? Influenciar na autoestima, no bom humor. E quando eu fui fazer um exame, que eu faço periodicamente, eu tenho cortisol muito alto. Isso é o que influencia o nível de estresse. E isso também ataca o estômago. Eu posso estar comendo perfeitamente. Mas se eu não tentar me controlar, ficar mais calmo, não ficar irritado, meu estômago vai ficar ruim também. Então, eu precisava tentar, de alguma forma, não me estressar. E é por isso que quando eu estou num lugar bom, que não tenho com quem se preocupar, não passar raiva ou algo do tipo. Meu estômago não dói. Por mais que eu esteja comendo coisas que podem atacar o estômago, eu não me sinto mal. Sempre vai ter algum motivo pra você ficar estressado. E isso pode ocasionar problemas no estômago. O que já me gerou úlcera, gastrite. Acho que quase todo tipo de problema que tem dentro da parede do estômago eu já tive. Desde bactérias, pólipos, coisa grave, enfim. Então, agora eu estou tomando cuidado, né? Mas eu tenho um pavio curto e eu precisava evitar de acontecer essas situações que façam a gente ficar estressado. Mas no dia de hoje é difícil, né? A gente não ficar estressado, é complicado. Eu vou cortar por aqui, mas a gravação continua. Mas eu vou repartir em duas partes, porque senão vai ficar muito grande. E aqui não está um lugar muito legal, porque está escuro. E essa câmera eu deixei na iluminação no máximo, mas ele não... Pra mim não está fazendo diferença nenhuma. Ele não está ficando claro nenhum. Então até daqui a pouco. E uma boa noite. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma